Caminhão do Vitor Ó Lá vem ele engatado no 38 lá É bichão valente, é o guacho Esse é o guacho, lá vem o guacho Ai bichão, hein É o guacho, lá vem o guacho J.J. Ai bichão valente, ó Lá vem ele arrastando o outro, ó Ah moleque Lá vem ele, ó Tá chegando Ó o nome na frente, vê se tá apoiado, ó Guacho Ó É bichão, tá vindo aí, ó Arrastando o outro É bichão, tá vindo aí, ó Ai meu Deus Uh Valeu, valeu Tão borrão, meu Pai do Céu Ai meu Deus É bichão Meu Deus É bichão 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 A água que vai É bichão É bichão Escorregou, foi de uma vez Obrigado.